Irmãos e irmãs, nós vivemos tempos difíceis. Como nunca antes, a igreja está sendo atacada. E o que é pior? Ela está sendo atacada a partir de dentro. Existem algumas pessoas extremamente barulhentas, extremamente agressivas e que se consideram juízes, inclusive do próprio Papa. Outro dia eu recebi uma mensagem, uma imagem, que mostrava Jesus chicoteando o Papa, dizendo, você precisa apanhar porque não foi isso que eu te ensinei. Meus queridos, é justamente o contrário. O Papa não está apanhando porque não aprendeu direito. Ele está apanhando porque ele aprendeu direitinho os ensinamentos de Jesus. Ele está apanhando como Jesus apanhou. Ele está sofrendo como Jesus sofreu. Jesus foi perseguido. Jesus foi contestado. Jesus foi condenado em dois tribunais. Inclusive pelo tribunal religioso do seu próprio povo. E acabou condenado à morte de cruz. Então, meus queridos, eu queria conclamar a todos os católicos que nos uníssemos numa corrente de oração pelo Santo Padre e o Papa, o Papa Francisco. O centro visível de unidade da igreja. A igreja é nossa mãe. Eu até me dava o direito de discordar da minha mãe e, em casa, discutirmos alguma coisa. Mas sempre era uma conversa entre filho e mãe. A igreja é minha mãe. Eu não vou permitir que alguém fale mal da igreja de maneira agressiva, não construtiva. E, muito menos, eu não vou replicar pela internet esses vídeos, esses áudios, que falem mal da igreja, que falem mal do nosso Santo Padre e o Papa. Está na hora de lembrarmos o que o próprio Papa Francisco nos ensinava recentemente. O acusador, desde o princípio, é o diabo. E nós não somos filhos do diabo. Por isso, que a nossa querida mamãe do céu cubra o Santo Padre com seu manto e o ajude a perseverar até o fim na luta em defesa do Evangelho. Que Deus abençoe nossas famílias. Que Deus abençoe a nossa Santa Igreja. Que Deus abençoe a nossa casa.